Olha o sol, chegou o meu dia, é como eu queria, eu vou voltar Esperei o dia certo, tinha que ter céu aberto pra eu chegar Esperei o dia certo, tinha que ter céu aberto pra eu chegar Vai preparando um sorriso, é só o que eu preciso quando entrar Vai preparando um abraço, que eu trago o cansaço pra descansar E quando eu chegar amada, não quero te ver cansada Nem quero te ver chorar É que eu vou chegar cantando, e se eu te vejo chorando Também começo a chorar Mas até que vai ser lindo, a gente chorando e rindo Quase sem poder falar Dia certo, céu aberto E do antigo tempo incerto Só histórias pra contar Dia certo, céu aberto E do antigo tempo incerto Só histórias pra contar E quando eu chegar amada Não quero te ver cansada Não quero te ver cansada Não quero te ver chorar É que eu vou chegar cantando E se eu te vejo chorando Também começo a chorar Mas até que vai ser lindo, a gente chorando e rindo A gente chorando e rindo A gente chorando e rindo Quase sem poder falar Dia certo, céu aberto E do antigo tempo incerto Só histórias pra contar Dia certo, céu aberto E do antigo tempo incerto Só histórias pra contar Dizendo o amor É que vai ser invece Mas até que vai ser Antigo tempo incerto